Olha, hoje nós temos o publicitário Chico Cavalcante aqui comigo. Chico, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Marcelo. Estou vendo que você já dá com o livro. E é o livro que a gente estava comentando no dia desse? Exatamente. É o Manual do Marques de Guerrilha. Manual do Marques de Guerrilha. Soluções inteligentes e eficazes para vencer a concorrência. Pela editora Senac. Olha aqui, Neto. Pela editora Senac. Este é o teu livro de que número já? É o sexto livro. Sexto livro. Esse livro acabou de receber um prêmio de melhor livro de marketing de autor nacional pelo Jornal do Comércio de Porto Alegre. Já está dando dinheirinho, então? Já, já sim, com certeza. Ou seja, o sonho de viver da escrita, de repente, pode estar perto. Pode. Ele está vendendo muito bem o livro dessa categoria da editora com maior índice de venda. É. Você tem uma coisa curiosa que eu acho na tua história, que é o seguinte. Você vem de uma família simples, teu pai é operário, tua mãe é dona de casa, mas você sempre gostou muito dessa coisa de ler. A gente observa isso. A gente sabe da sua coleção de livros, da sua dedicação aos estudos. Primeiro, de onde veio essa vontade? Na sua família já tinha esse DNA em alguém? Meu pai, embora fosse um homem com uma escolaridade baixa, ele tinha uma preocupação muito grande com a formação dos filhos. E uma das coisas que ele fazia era comprar enciclopédias para a gente ler. Estimulava a curiosidade e isso nos levou a buscar, através do conhecimento, caminhos melhores. Agora, qual é a tua... aí você estudou, fez faculdade, qual é a sua formação? Eu me formei em marketing e fiz pós-graduação em marketing político pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. E fez uma outra graduação aqui, né? Também estudei filosofia na Federal. Você depois fez especializações também? Fiz várias, mas o centro do foco da minha formação é marketing, ou seja, tanto marketing político quanto marketing comercial. Agora, mudando já para a questão da eleição municipal, que nós estamos no processo eleitoral, por que o teu candidato, Edmilson, é o melhor candidato para prefeito de Belém na sua visão? Ele é o melhor candidato, porque ele é o mais experiente, o que tem melhor preparo para o cargo, é o que junta o maior conjunto de parcerias, tanto tem a parceria do governo federal, como tem diálogo com o governo do estado, quanto tem a maior bancada na Câmara Municipal. Então, isso tudo dá um conjunto... Vezas eleitos, né? Exato. Isso dá um conjunto de atributos. Além disso, ele foi um grande prefeito. Fez muito, especialmente por aqueles que mais precisam. E o reconhecimento disso é que ele, com apenas um minuto e meio, um pouco mais de um minuto e meio de tempo de TV, foi ao segundo turno contra todos os outros candidatos, inclusive aqueles embalados pela máquina do estado e pela máquina municipal. Agora, Chico, no primeiro turno, eu lembro que falava-se muito que o Edmilson estaria isolado, né? Aí, de repente, no segundo turno, vocês aparecem na televisão, primeiro com o Lula, apoiando ele e depois com a Dilma. Como é que se deu essa questão? Como é que conseguiram esse apoio? No primeiro turno, é natural, Marcelo, que os partidos tenham candidatos próprios. É uma forma não só de mostrar as suas propostas, mas também de enfatizar alguma questão que faz com que cada um seja um partido diferente. No segundo turno, existe um agrupamento por campo e a esquerda se agrupou em torno do Edmilson. Então, é natural que, a partir daí, o apoio do governo federal, da Dilma, do Lula e do PT venham para o Edmilson. Bom, nesta campanha, como em toda campanha, a gente sempre, um publicitário, pensa na estratégia do seu candidato, né? Qual foi o eixo de estratégia que você pensou para a candidatura do Edmilson? Edmilson é o candidato dos pobres. É o candidato que vai fazer por aqueles que mais precisam. É o candidato que vai... Mas é o candidato dos pobres ou é o candidato que o marketing quer que seja entendido como candidato dos pobres? Não, ele é o candidato dos pobres, porque os pobres, Marcelo, são aqueles que mais precisam do poder público. Você e eu temos um plano de saúde. A população mais carente não tem. Se o serviço público de saúde não atendê-los, eles vão sofrer e vão morrer. E a gente vê isso acontecendo com frequência. Então, dar o atendimento prioritário para isso é muito importante. Mas, a partir daí, ter uma visão de cidade que inclua todo mundo. Então, ter, por exemplo, uma plataforma para o trânsito, para o centro da cidade, uma política de atração de recursos para recuperar o centro histórico, faz com que o Edmilson tenha uma plataforma abrangente para a cidade. Que começa com a atenção especial aos mais pobres e chega até o centro da cidade. Eu continuo, então, com o Chico Cavalcante. Já entrevistamos o publicitário também, Oribe Zerra, que falou um pouco do marketing do candidato Zenaldo. E hoje fazemos isso com o Chico, que fala um pouco do marketing do candidato Edmilson. Chico, inclusive, que falei do Orly agora, vocês trabalharam juntos um período aí, né? Sim. Vocês trabalharam um período juntos, né? E depois disso, já virou até uma lenda no meio que vocês sempre estiveram em lados opostos, disputando cada um, defendendo o seu candidato. O que é que é preciso para que se haja, mesmo numa disputa eleitoral, uma convivência pacífica? Na verdade, a minha convivência com o Orly é uma convivência tranquila. Eu trabalhei com o Orly quase sete anos, seis anos e pouco, aprendi muito com ele. E a vida acabou levando a gente a trabalhar, na maior parte das vezes, em campanhas que estão se confrontando. Ele, porque acabou aderindo a um projeto político relacionado ao PSDB, primeiro relacionado ao Almir Gabriel e depois, na sequência, ao Simão Jateni. E eu, porque vim de uma tradição de militância de esquerda, né? Fui militante da Convergência Socialista, estava lá na origem do PT. Então, isso acabou... Apanhou de cacetete em alguma dessas ocasiões? Mais de uma vez. Mas a convivência é pacífica? A convivência é pacífica. É como qualquer situação que leve ao antagonismo entre competidores. A gente tem que saber que a competição existe, mas que a vida continua para além da competição e a civilidade tem que ser mantida. Qual foi o momento mais complicado, mais difícil dessa campanha até agora? Do ponto de vista da... Do ponto de vista do Edmilson, do ponto de vista da tua candidatura. O que é que ocorre? No primeiro turno, nós tínhamos só um minuto e quarenta de TV e os outros tinham um volume muito grande de mídia e começaram a atacar o Edmilson. E nós tínhamos que tomar uma decisão. Nós nos defendíamos ou continuávamos tocando a campanha exatamente do jeito como ela estava. Aquele foi um momento de decisão muito importante. E nós optamos por fazer com que a campanha continuasse no ritmo que estava. Ou seja, não se voltar para o enfrentamento dos ataques, porque isso consumiria tempo da gente, a gente tinha pouco tempo, e não necessariamente faria com que a gente tivesse sucesso em combater o ataque de oito candidatos contra um que tem um minuto e quarenta segundos. Outra coisa que a gente está vendo cada vez mais acontecer são as pesquisas. E o que me chama a atenção são as variantes das pesquisas. Desde o primeiro turno, dos institutos pequenos até os institutos maiores, muita variação de resultados. A pesquisa é importante, Chico? Até que ponto a gente pode confiar em uma pesquisa? Não pode confiar em uma pesquisa? Como é que você vê essa questão da pesquisa em uma campanha eleitoral? Marcelo, todo bom marketing é baseado em pesquisa. Tanto o marketing comercial quanto o marketing político, ele tem que ter referência na pesquisa. Ou seja, pesquisas internas confiáveis são fundamentais para poder orientar o tom do discurso ou mesmo a linha que o discurso vai tomar. Ocorre que a publicação dessas pesquisas às vezes acaba induzindo o eleitor ao erro. E isso é complicado. Eu acho que devia haver algum tipo de normalização da publicação disso ou distanciar a publicação do dia do pleito para influenciar menos. Enfim, os legisladores deveriam se debruçar sobre essa questão com um pouco mais de atenção. Porque, evidentemente, elas vêm sendo utilizadas como indutoras de voto. E isso não é bom. Lembrando que o manual do marketing de guerrilha já está nas... Está nas livrarias de Belém. Também? Também. Para você que é publicitário ou que estuda publicidade ou você que é um empresário, é importante que leia, tem essa visão do Chico a respeito do marketing de guerrilha. O que é o marketing de guerrilha? Se é que dá para você resumir ele assim rapidinho para a gente aqui. Dá sim. Marketing de guerrilha é a utilização de técnicas de marketing sem necessariamente se utilizar a grande mídia. Ou utilizar a grande mídia de maneira inovadora. Isso é o marketing de guerrilha. A origem do marketing de guerrilha está na percepção de que existem grandes forças de mercado e existem pequenas forças de mercado. E que elas se enfrentam em torno de um público, para conquistar um público. E que a grande força de mercado utiliza a mídia de massas. Que também a mídia é mais cara. É. Enquanto que a pequena força não pode utilizá-la. O que ocorre? Com a expansão das formas alternativas de comunicação, hoje até as grandes marcas já utilizam a guerrilha como forma de aproximar o cliente das suas marcas. Você está falando muito sobre a internet. É. Não só na internet, mas por exemplo, a Coca-Cola destina grande parte da sua verba de marketing para eventos que congreguem a juventude. Isso aí é uma forma de trazer o público para perto da marca, não utilizando a mídia convencional. Bom, voltando um pouquinho para a questão eleitoral, a questão do marketing eleitoral, na verdade, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Por exemplo, nós tivemos candidatos que surpreenderam pela alta votação, candidatos que surpreenderam pela alta votação. Você acha que isso se deve a quê? Marcelo, uma eleição é um processo complexo. Ele, na verdade, a gente não pode dizer que o eleitor escolhe a partir da indução de um único elemento. Em geral, é uma confluência de fatores. O que acontece tradicionalmente? Tradicionalmente, os candidatos da máquina, ou seja, aqueles que estão com a máquina pública na mão, têm mais chance do que os que não estão. Normalmente acontece isso. Normalmente acontece também uma disputa entre continuidade e mudança. Então, os candidatos que trouxerem para si esses conceitos acabam tendo uma prevalência, porque o editor tende a fazer uma escolha dicotômica, ou seja, entre A e B, entre preto e branco. E avaliando o momento atual que vivem também, né? Exatamente. Então, o que é que ocorre? Nós tivemos aí um dos candidatos da máquina ganhando a preferência de uma fatia do eleitor e um candidato que representava mudança por ter sido oposição à atual gestão, ganhando a outra vaga na disputa. O Edmilson chegou na frente do Zenaldo, embora a gente ache que o peso da máquina, certamente, foi o que fez com que o Zenaldo se destacasse do conjunto de outros competidores. Bom, olha, para a gente terminar, Chico, quando a gente pensa, olha essa eleição que a gente está terminando aí, daqui a alguns dias termina, a pergunta é a seguinte, nesses poucos dias, nós temos aí dois dias ainda, o eleitorado ainda muda a sua opinião? Muda de que lado vai votar? Isso ainda acontece nos últimos dois dias de uma campanha? Acontece. Um número que varia de lugar para lugar, mas um número expressivo de eleitores muda de voto ou pode decidir o seu voto no dia da eleição, a partir de múltiplos fatores. O que vem ocorrendo aqui, nessa eleição especificamente, é uma tendência de mudança de voto. Se começou o segundo turno com uma tendência maior na votação do Zenaldo, e isso foi mudando ao longo da campanha e hoje essa tendência se inverteu. Isso não quer dizer que o Edmilson ganhará a eleição, mas quer dizer que a probabilidade dele ganhar é maior hoje do que era no começo do segundo turno. Bom, da mesma maneira, o publicitário de Bezerra acha a mesma coisa que você, só que é inverso, né? Bom, de qualquer maneira, a gente abre o debate para que a gente tenha a informação passada para você da melhor maneira possível, sempre com os dois lados da questão. Chico, obrigado pela tua... Obrigado, Marcelo. Pela tua vinda até aqui e a gente agradece, então, mais esse programa, a gente agradece a sua audiência. Muito obrigado. Programa bacana. Oferecimento. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As Bebempresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Parque Shopping. O shopping da sua vida. Tudo Casa. O tudo da construção está na Tudo Casa. O tudo da construção está na Tudo Casa.